Série A3 agora, o Barretão está classificado para a próxima fase, o time vai enfrentar o Desportivo Brasil. No último jogo dessa primeira fase, o Barretos perdeu para a líder portuguesa Santista em casa, o gol para você. O único gol do jogo, saiu aos 40 do primeiro tempo e foi contra a falta para a portuguesa Santista pela direita. Bola levantada na área e o zagueirão Éder, esquisito, não sei se foi um peixinho, sei que a bola bateu nele e foi contra o patrimônio. Final, um para a portuguesa Santista, zero para o Barretos. Como eu falei, então, o adversário do Barretos é o Desportivo Brasil, o primeiro jogo em Barretos, o segundo jogo em Porto Feliz. Amanhã acontece o Conselho Arbitral na Federação Paulista e vai decidir datas e horários.